Foi anunciado nesta semana o reajuste de 5,5% da tarifa do transporte coletivo Impostos de Caldas. A tarifa começou a vigorar no dia 15, sexta-feira e agora com a cobrança de R$ 3,80. Nos satisfaz não, entendeu? Porque nós temos que ter, continuar oferecendo qualidade. E temos também sim, continuar dando aos nossos 670 colaboradores um padrão, no mínimo que tenha condições de continuar mantendo um padrão de vida normal com suas famílias. Uma arrecadação de alimentos ocorreu por parte de uma entidade assistencial do município. Famílias beneficiadas e até reestruturadas para as festas de fim de ano. O terceiro off-road aconteceu no marco divisório Minas-São Paulo. A iniciativa tradicional levou muita adrenalina e aventura, porém com foco na solidariedade. Esta é a terceira edição do evento que todo ano reúne centenas de veículos. Três objetivos o encontro tem. A confraternização entre amigos, jogar barro para cima e a solidariedade. Mais um torneio de truco foi realizado na Associação Atlética Caldense. 25 duplas, mais os espectadores, curtiram uma boa trucada. Uma campanha foi lançada nesta semana por parte da Basílica Nossa Senhora da Saúde, com foco na arrecadação de fundos para a troca do telhado da Matriz de Poços de Caldas. 250 alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental tiveram a oportunidade de expressar talento e habilidade, o meio de um tema bem familiarizado para eles, cinema, na segunda mostra artística e cultural da Escola Municipal Presidente Washington Luiz. Duas explosões aconteceram na cidade de Botelhos, uma no Banco Cicobi e outra no Banco do Brasil. Ninguém ficou ferido, mas os bandidos fizeram estragos no comércio local. Foi a terceira ocorrência similar em uma semana na região. Uma audiência pública aconteceu para a votação do projeto 7 barra 2017, que ampliava a exploração mineral na cidade. Após a audiência, a votação foi realizada e aprovada por 4 votos a 3 no plenário do Legislativo. Me sinto muito triste. Uma série de equívocos foram cometidos. Não havia necessidade dessa pressa. Nada justifica sacrificar a nossa pedra branca. Eles não têm o direito de fazer isso. Não têm o direito. Nós entregamos pareceres jurídicos, técnicos. Nós fizemos todas as regras do jogo. E as regras do jogo foram desrespeitadas sistematicamente. Um almoço especial foi oferecido no Banco de Alimentos de Poços de Caldas. Uma iniciativa que levou várias entidades assistenciais ao local para um banquete junto a todos que contribuem com o banco. Um protesto pacífico foi realizado no presídio local por familiares de detentos na cidade. As reivindicações eram enfocadas no fator estrutural, mas também no tratamento com os presidiários. Dentro da programação de fim de ano, o grande coral de Natal se apresentou no Palace Cassino. Crianças e adultos afinados em ritmo natalino. Crianças e adultos afinados em ritmo. Crianças e adultos afinados em ritmo. Crianças e adultos afinados em ritmo. Crianças e adultos afinados em ritmo.